Agora, meu querido secretário Bacelar, dentro dessa questão aí das medidas que o governador tem anunciado e a todo momento, durante a pandemia, a gente fala muito sobre o setor de entretenimento, que é um setor que desde o início tem sofrido muito. Eu falo dos empresários, mas eu falo mais de quem está lá na ponta, do rode, do músico, do técnico de som, de iluminação, enfim. Toda essa cadeia produtiva do setor de entretenimento. Se eu não acha que é o momento também de paralelo a essas determinações do governo e que devem ser respeitadas, porque tem muita gente morrendo ainda, mas paralelo a isso, não se necessita de uma ajuda, tanto ao setor do entretenimento quanto ao setor do turismo, que são dois setores que estariam efervescentes nesse período. A gente está em plena autoestação, não falta isso? Olha, veja bem, a Bahia desenvolve 52 atividades turísticas aqui no nosso estado. O entretenimento é uma das atividades do turismo aqui na Bahia. Aqui na Bahia, nós estamos no geral, Rafael, a movimentação turística no estado no geral já é semelhante à época da pré-pandemia. Nós estamos prejudicados com o entretenimento. Mas não seria, não haveria essa necessidade? Mas, veja bem, em paralelo outras atividades estão sendo desenvolvidas. Sim. Estão sendo desenvolvidas. O que precisa é que cada um assuma a sua responsabilidade. De que forma? Então, veja bem, nós temos três esferas de poder. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Este auxílio às categorias profissionais, este auxílio aos empresários dos setores atingidos pela pandemia, a meu ver, caberia muito mais ao governo federal. O governo federal precisa assumir a sua responsabilidade frente às graves consequências que a pandemia causou em toda a economia. Sim. Que o turismo sofre. O entretenimento. É um nome difícil de eu pronunciar, Rafael. Mas não seria um contrassenso? Será que o decreto é do governo estadual? Sim. Porque o governo estadual está preservando vidas. Você acha que o governador... A prefeitura, por exemplo, fez um incentivo para o setor? Sim. E o governo do estado também fez. Cadê? O governo do estado fez. Eu vi a Bahia Turma anunciar, mas... No ano de 2021, o governo do estado, o governo do estado prorrogou o... Para o setor de entretenimento? Para o setor turístico da economia toda. Prorrogou o recolhimento de impostos, prorrogou o recolhimento de diversas taxas. Mas auxílio não. Auxílio aos profissionais não. De diversas taxas. E deu um auxílio aos trabalhadores do entretenimento. O governo do estado deu. Realmente não soube, não. No ano de 2021. O governo do estado deu. No início do ano de 2021. Mas de qualquer forma, o senhor acha que também cabe ao governo federal essa contrapartida? O governo federal precisa assumir também as responsabilidades dos reflexos que a pandemia tem na nossa economia.